Tu quer de quatro perna aberta, vai subir pelas faredes Quer de quatro perna aberta, vai subir pelas faredes Então toma linguadinha, dor, pente, boca ou sede Então toma linguadinha, dor, pente, boca ou sede Linguada, linguada, linguadinha na tchequinha Linguada, linguada, linguadinha na tchequinha Linguada, 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 linguadinha Linguada, 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 linguada Mete essa porra, vai, vem menino, acaba comigo Joga xereca na piquimbica Joga xereca na piquimbica Joga xereca na piquimbica Pepeca, batina, fica com vontade Meu piro na sua boca, derrete igual chocolate Pepe, 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 pepeca, batina, fica com vontade Meu piro na sua boca, derrete igual chocolate Te pega firme, faz você passar mal Ô mulher, vou te pegar firme, faz tudo passar mal Eu vou fazer tu gozar Ô sanateca, não para, vou fazer você 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 gozar Olha só, olha só, olha só Preste atenção É só catucadão, 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 catucadão É, é só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só Preste atenção É só catucadão, 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 catucadão Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bom Olha só, olha só É só catucadão, catucadão, catucadão É, é só catucadão, catucadão, catucadão Pra poder fuder comigo, tem que ter disposição É, é só catucadão, catucadão, catucadão Pra fuder com o robacena, tem que ter disposição É, é só catucadão, catucadão, catucadão